Em ação de graças ao aniversário da Lila Ferreira e pelos jovens do nosso irmão Paulo César. Pela saúde de Davi Alves Rodrigues, pela saúde da família João São Martins, Maria Geralda, Jair Martins, Adelita Rosa da Silva, Simone da Silva, Débora da Silva Luz, pelos falecidos, pela alma de Elisabeth Leveira de Moraes, pelos antepassados da família São Martins, Antônia Francisca de Oliveira, Josuel Garcia Lima, José Pino, Manuel Vicente da Silva, Fitéria Maria da Silva, Adriano da Silva Guerra, Graciano Ferreira Guerra, Miguel Antônio da Silva, Rafael da Silva Ribeiro, e pela cura e libertação de Rodrigo Martins. O trabalho pelas vocações é missão de todo batizado. Todos somos responsáveis para despertar orações na comunidade. Deus chama a todo mundo, sabemos que é Deus quem escolhe, o Filho quem chama, e o Espírito Santo quem envia para a missão. Hoje, no terceiro dia do trigo, cumprindo a obra tentada por Cristo, a Mestre é grande e os operários são poucos, pedindo, pois, ao Senhor da Mestre, que envia operários para a missão, olhemos para que o nosso irmão, o César, seja fiel à sua vocação. De pé, alegremente, vamos receber os seus filhos e os auxiliados. collected,ittle na Mestre. Hoje, o César, precisa, que 7.000, amados, Deus tem óperos twos, Deus tem óperos, Deus tem óperos, Deus tem óperos, Deus tem óperos. A Mestre é salvação direitiva, Amém. 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 Boa noite. Boa noite. Celebremos em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo e o carinhoso olhar de Nossa Senhora estejam no rosto.